Na perna, na perna, na perna, tibia e fíbula, 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 olha o mais fininho, os ossos do pé, quais são eles? Tarsos, metatarsos, metatarsos, todos eles, metatarsos e palmas, na frente do joelho, a perna, nós temos a cintura de cima, que é essa aqui, e a cintura de baixo, que é de cá, a cintura de cima é homenagem a um dos ossos, que é a escápula, é essa aqui, chamada cintura escapular, formada por quais ossos? Escapula e fíbula. E a cintura de baixo, que é essa cintura aqui, é uma apasona do lado e uma apasona do outro lado, dois ossos de grande, chamados ossos do quadril, formam a cintura pélvica. Vou colocar aqui, vou colocar aqui. Pronto. Então, as cinturas, conforme eu havia falado para vocês, elas têm a função de unir o esqueleto axial com o esqueleto perpendicular. Se você parar um pouquinho para pensar, veja só, esses dois ossos aqui, são os ossos que vão unir o esqueleto axial com esse aqui. Então, toda a esqueleto perpendicular superior, para conseguir encostar aqui, o esqueleto axial, tem o que? A escápula e claveta, que segura o peso dele. Então, a função das cinturas é unindo os dois, nós temos a de cima, que une o menos superior com o esqueleto axial, quer dizer, os ossos desse membro, e os ossos do bem inferior com o esqueleto axial unido pela cintura pélvica, ou seja, pela cintura pélvica. Bem, falando de todos no geral, só relembrando aqui, agora vamos ver um pouquinho sobre questão de posição. Pergunto para vocês, localização, termos de posição, vamos lá, em conjunto. Eu quero ver todo mundo falando, quem sabe só como dizia no final, senhor. Uau, bela, a gente que está entendendo. Vamos lá. Qual é a posição? Primeiro, nome desse osso. Eu vou falar, é, não, vai. Não, moço. Ser, muito bem. Localiza ele para mim, vai. Ele está vendiando. Ele é vendiando. Anterior. Anterior. Ele está na região do? Tor. Tor. Acabou. Muito bem. Localiza para mim a clavícula, que está aqui, em relação à escápula. Ela é medial, porque está mais próxima do medial. Anterior. 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 E a escápula? Lateral. Lateral esquerdo. Vocês estão no caminho. O mais importante aqui é você falar. Que é a clavícula? Ela é anterior. Ela está aqui na frente. Em relação à escápula, que está lá atrás, posterior. A escápula é? O exterior. A clavícula é? Anterior. Qual a região que eles estão? Bom. Agora, está certo. Ela é anterolátero superior. Ó, plano superior. A clavícula, a escápula, ela é posterior, lateral e superior. Posterolátero superior. Está certo. Mas o mais importante, não pode faltar para acertar, é que a clavícula é anterior. E que a escápula é posterior. E, ó, localiza para mim o osso eóide. Viu ele? Está aqui, ó, professor. Não, aqui, ó, nesse. Localiza para mim. Fala aí. Anterior. Anterior. A clavícula também está próximo ao plano superior, o plano superior passando aqui, ó. Mas, na verdade, a gente tem que preocupar que ela é anterior em relação a escápula que é o osso superior. Muito bem. Deixa eu ver como está os termos de localização de vocês. E da posição do rádio? O rádio é esse osso aqui, ó. E da posição do rádio? O lateral e a onda? Medial. Medial. Me dá a localização da coluna meutebral. Medial. Mediano. Posterior. O que mais? Vá no eixo aí para mim. Anterior. Antroposterior. Quais são os três eixos do corpo? Isso. Esse eixo aqui, qual é o nome dele? Longe. Alô? Crânio. Caudal. Vai para cá, ó. A água está aqui, ó. Crânio. Caudal. O eixo que entra aqui sai lá atrás. Sai do tal. Antroposterior. E o eixo que entra de cá e sai de cá? Transversal ou lateral lateral. Pode ser desse lado de cá também. Ele entra aqui e sai de cá. Muito bem. Qual é o eixo que a coluna lateral está? Longe do final ou... Longe do final ou... Cranco. Cranco lateral. É isso. Muito bem. E o... Traso. Ó. E o...